Olá, pessoal! Aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje, vamos falar sobre o desempenho da carteira de dezembro de 2022 e a nossa recomendação para janeiro de 2023. No cenário externo, o Fed seguiu com a sua política de elevação dos juros para combater o cenário inflacionário e elevou em 0,5% a taxa básica de juros americano agora em dezembro. Apesar da surpresa positiva com o resultado da inflação nos Estados Unidos em novembro, que vem abaixo das expectativas, o mercado de trabalho americano segue bastante aquecido, pessoal. Ainda que o cenário aqui siga propenso à elevação dos preços, a expectativa é que a partir de agora o Fed comece a reduzir o ritmo das altas na taxa de juros. Nossa perspectiva aqui é que essa taxa de juros alcance o patamar de 5% e 5,25% ao ano até o final de 2023. Passando agora para o Brasil, o principal ponto de destaque aqui é a aprovação da PEC da transição, que resultou aqui no aumento de gastos públicos na ordem de R$ 175 bilhões. Esse aumento dos gastos, sem uma contrapartida de receita clara, pessoal, tem gerado incertezas quanto à sustentabilidade dessa dívida. Na ponta final, esse potencial impacto fiscal tem precificado um aumento dos juros e da inflação para os próximos meses, com reações negativas por parte do mercado. Diante desse cenário, o Ibovespa acerrou o mês com uma performance negativa de 2,45%, ao passo que o IFIX ficou praticamente no 0 a 0. Essa carteira recomendada registrou queda de 0,53%, impactada principalmente pela performance negativa dos fundos de recebíveis com exposição a ativos indexados ao IPCA, na inflação. A queda desses fundos, pessoal, de IPCA foi gerada por dois principais fatores. A abertura da curva de juros, que a gente acabou de mencionar, e dois, vários fundos ainda foram impactados por conta dessa deflação que ocorreu no ano passado, em setembro, na distribuição de dividendos, uma vez que esses papéis possuem geralmente um delay de alguns meses dessa correção monetária. Então, esses dois pontos impactaram de uma forma mais acentuada os fundos de IPCA. Olhando para frente, agora, acreditamos que 2023 ainda será um ano um pouco mais desafiador, com taxas de juros um pouco mais elevadas e inflação acima da meta. Nossas preferências agora, olhando para frente, são basicamente três. Um, fundos de recebíveis com perfil de risco high-grade e exposição ao CDI, que oferecem aqui uma maior previsibilidade e estabilidade dos dividendos. Dois, alocações que ofereçam aí uma grande assimetria de preço, visando aqui valorização ou um rendimento atrativo, assim como esses fundos de recebíveis atrelados ao IPCA, que caíram bastante no último mês. E fundos de tijolo, descontados, que detêm aí carteiras diversificadas com ativos bem localizados. Sobre nossa carteira recomendada, já estamos bem posicionados para se beneficiar dessa estratégia que eu mencionei anteriormente. Portanto, pessoal, não realizamos nenhuma alteração no nosso portfólio. Seguimos da seguinte forma. 57,5% de participação nos fundos de papel e 42,5% de participação nos fundos de tijolo. Nossa carteira recomendada possui um dividend yield projetado para os próximos 12 meses de 11,5% e um desconto em relação ao valor patrimonial de 14%. E é isso, pessoal. A gente vai encerrando aqui mais um vídeo da carteira recomendada. Não se esqueçam de baixar o relatório completo no nosso site, que é o btgpactual.com. Nesse material específico, pessoal, que a gente fez agora da carteira recomendada de janeiro, mas com a rentabilidade de dezembro, fizemos essa retrospectiva de 2022 e nossa perspectiva detalhada para 2023. Então, vale muito a pena vocês conferirem lá no nosso site. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, inclusive. Um grande abraço e nos encontramos no próximo mês. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto